Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa Olá, nação celeste! Bora lá pra mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro Mas antes aí do vídeo aí, eu peço pra aqueles que ainda não são inscritos no canal Que possam estar se inscrevendo, deixando aquele like cabuloso no vídeo Bora lá para o vídeo O Cruzeiro criou uma comissão para analisar os contratos de jogadores das categorias de base Depois da publicação da reportagem sobre novas irregularidades Onde o trabalho dessa comissão, que investigará os atos da administração anterior, já foram iniciados Nos próximos 30 dias, o grupo verificará se há outros documentos em desacordo com as leis trabalhistas e desportivas E diante de uma nova denúncia, o Cruzeiro lançou uma nota falando da irregularidade envolvendo um contrato com o garoto da base Aparentemente praticado por antigos gestores O Cruzeiro Esporte Clube informa que instaurou uma comissão independente que analisará todos os contratos porventuras arquivados e atrelados a jogadores da base Os trabalhos da comissão já iniciaram e durante os próximos 30 dias, o grupo deverá examinar e verificar se há documentos em desacordo com as legislações esportivas e trabalhistas O Cruzeiro ainda destaca que em caso de ilegalidades, as tratativas serão reincindidas unilateralmente e os responsáveis serão denunciados às autoridades competentes Além da infração à lei esportiva, o Cruzeiro pode ser punido pela FIFA por envolver empresas na participação de jogadores A entidade máxima do futebol prevê desde 2015 que apenas clubes e os próprios jogadores possam ter porcentagem nos direitos econômicos de atletas Desta forma, se for condenado, o Cruzeiro pode sofrer sanção de não poder transferir jogadores até registrar novos atletas E temos uma outra notícia boa para nós torcedores do nosso Cruzeiro Cabuloso É que o Cruzeiro contratou um escritório especializado em direito penal para atuar diretamente e em conjunto Nas investigações da Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais Sobre irregularidades no clube nos anos de gestão de Wagner Pires de Sá O clube mira, caso haja indiciamento dos investigados, o bloqueio de bens e a expulsão daqueles que forem conselheiros Quem afirmou que irá buscar essa punição foi o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues Assim como todos nós torcedores, ele falou que essa punição, como ninguém, quer essa punição no âmbito criminal E depois que assim ficar consolidado no âmbito civil, o nosso jurídico já está prontinho para agir E a ação de bloqueio de bens, vamos expulsar do clube quem roubou o Cruzeiro Vamos fazer o possível para essas pessoas serem apagadas da história do clube E não passarem na porta do clube E não passarem na porta nem da sede, nem de nenhum dos nossos clubes sociais Assim como vocês, a gente quer demais Quem lesou o Cruzeiro, pague por isso Palavras do presidente Sérgio Santos Rodrigues Continuando com as palavras de Sérgio Santos Rodrigues Ele disse ainda A gente não vai permitir que passe impune quem cometeu irregularidades contra o Cruzeiro Quem usou o dinheiro do clube em proveito próprio Podem ter certeza que seremos implacáveis Disse o nosso presidente Ele ainda completou que trouxemos o doutor Fred Pires Frederico Pires Filho do querido Ari Osvaldo Campos Pires Um dos maiores criminalistas do Brasil E o Fred vai ser nosso advogado criminal O Fred já tem nos ajudado bastante a visitas à Polícia Civil e ao Ministério Público Vai nos ajudar na parte criminal para buscar o resultado Que não só eu, mas todos nós, torcedores cruzeirenses Que é recuperar e punir as pessoas que levaram o Cruzeiro a essa situação